Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos. Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Manda, domenica. Manda, domenica. Manda, domenica. Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 8 Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Marcos Tedesco, comentarista das lições para a classe dos jovens desse trimestre E a lição que nós estamos apresentando a você é esta aqui, ensina-nos a orar São 13 semanas, 13 domingos trabalhando com jovens Essa temática maravilhosa que é a temática da oração Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande Através dos caminhos que a Casa Publicadora tem Poder chegar até a sua classe de escola dominical E conversar um pouquinho sobre esse relacionamento tão maravilhoso com Deus Que acontece quando a oração é colocada em ação Eu quero também, nesse início desse comentário, agradecer mais uma vez Ao doutor Ronaldo Rodrigues de Souza O nosso diretor executivo da CPAD Também ao pastor Alexandre Coelho, que é o nosso gerente de publicações E também ao meu pastor, meu pastor presidente aqui de Joinville, Santa Catarina O pastor Sérgio Milfió, tá bom? E agradeço muito aos três por estarem aí Me oportunizando de chegar até você através da Escola Bíblica Dominical Amados, a lição de hoje é que falar, né? Abacuque, um livro tão pequenininho Mas tão repleto de significados Tão precioso na Bíblia Sagrada E o nome da lição, né? Olha, Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança A lição de número 8 Programada aí para o dia 21 de fevereiro Tá certo? É isso aí Já passamos da metade do nosso trimestre, né? Já estamos aí na segunda pernada E eu acredito que os nossos jovens já estão sendo grandemente acrescentados Mas não só jovens, né? Todos nós, professores também Para nós é uma alegria muito grande Todas as semanas estar compartilhando com os jovens aí As maravilhas que Deus tem feito por nós Tá bom, pessoal? Vamos lá? Bom, os temas, melhor dizendo, os objetivos dessa lição são três Comparar a iniquidade em Judá e na contemporaneidade É importante entender que aqui é descrito uma época de caos De iniquidade Uma terrível época em Judá E essa lição, ela vai propor uma pesquisa E tentar entender de que forma que nós podemos ver nos dias atuais Parâmetros que ligam as duas realidades E não vai ser difícil, não Se nós estudarmos a fundo, né? O que acontecia nas ruas de Judá no tempo de Abacuque E nós olharmos para o que acontece nas ruas aqui das nossas cidades Dos nossos estados aqui do nosso Brasil E até em outros países Nós vamos perceber que muitas questões se repetem A violência está descontrolada A doença, a peste, a desesperança e tudo mais O segundo objetivo que precisa ser contemplado nessa lição É contemplar o cuidado de Deus para com os justos Ou seja, Deus não desampara os justos Deus, ele se preocupa com os seus As promessas de Deus, elas se cumprem Deus é fiel E ele não esquece dos seus Ele não esquece dos justos E terceiro, conversar um pouco mais Conhecer um pouco mais Acerca do que é interseção Tá bom? Vamos lá Antes de iniciarmos a lição ainda Duas sessões que vocês já conhecem, né? Todas as semanas aí nas pré-aulas Nós temos enfatizado a importância de olharmos com muita atenção Os apontamentos trazidos através das sessões Interação e orientação pedagógica A interação, ela visa olhar um pouquinho mais para o professor Em toda a amplitude de sua função docente A orientação pedagógica é uma orientação mais voltada para essa lição específica Vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas De que forma que elas podem contribuir aí também Para enriquecer ainda mais a nossa aula Vamos lá então Agora a interação Olha só Na interação Nós Eu trouxe Uma reflexão acerca da importância Das perguntas Durante a aula Nós somos muito chegados a ter resposta para tudo E nós queremos dar respostas Respostas, respostas Trazer fatos resolvidos Trazer questões já prontas Nós queremos trazer tudo pronto Tudo esclarecido Mas sabe o que me preocupa um pouco com a resposta pronta Embora eu goste de respostas A gente tem essa curiosidade E quer sanar as curiosidades Mas o problema é que depois de uma resposta Normalmente Embora não precise ser assim Mas normalmente Nós temos um ponto final Que termina a conversa Você pergunta, a pessoa responde Você está satisfeito? Ponto E esse é um grande problema Porque nós precisamos Entender que Nem sempre as respostas Elas precisam apontar para o ponto final A resposta Ela pode gerar novas reflexões Uma pergunta bem feita Ela gera, na verdade, reflexão Que vai gerar novos pontos de interrogação E o que acontece com isso? As pessoas vão se aprofundando Elas vão ampliando seus horizontes E isso vai acontecendo de forma maravilhosa Então, é nas perguntas que o aprendizado Encontra o terreno fértil para o desenvolvimento É no questionamento coerente Que o aluno amplia a sua visão de mundo E busca construir em si um padrão De entusiasmo pela curiosidade do aprender Então, isso é muito importante Vamos buscar isso Incentive os seus alunos A fazerem perguntas Faça perguntas para eles E quando eles lhe fizerem perguntas Tente, antes de responder as perguntas Tente passar para eles A gente fala, entre aspas, a bola da vez Ou seja, deixe que eles debatam um pouco Deixa que eles tentem achar um pouco essa solução Muitas vezes direcione eles para um texto bíblico Ou para um tópico específico da lição E peça que eles deem uma olhadinha O que vocês acham disso? Faça eles pensarem Faça eles falarem Faça eles reproduzirem verbalmente As questões que vão sendo levantadas É mediante perguntas bem feitas E respostas instigantes Que nós conseguimos ter mais qualidade Na atividade do ensinar e aprender Ok? Beleza? Então tá joia! Agora vamos falar um pouquinho Sobre a orientação pedagógica Essa orientação pedagógica Ela é muito interessante Ela vai nos ajudar Bastante com relação a essa lição Porque Abacuque Ele enxerga Toda aquela realidade Ele sofre pelaquela realidade E ele é levado a interceder Por quê? Porque ele conseguiu Abrir-se a perceber O sofrimento daquelas pessoas E ele ora E ele intercede Então a orientação pedagógica Tem um desafio muito especial Para a sua classe Vamos lá? Vamos entender? É o seguinte Olha só Ela pede que você De alguma forma Aqui eu tenho uma possibilidade dinâmica Mas resumindo Reúna seus alunos E peça para que eles façam Uma listagem De causas Pelas quais eles deveriam interceder Perceder Desde macrocausas Até microcausas Desde coisas grandes Até coisas aparentemente pequenas Por que eu coloco Aparentemente pequenas? Porque aquilo que parece pequeno para mim Pode não ser pequeno para outro Eu nunca devo menosprezar O sofrimento do outro Às vezes eu olho Alguém passando por uma aflição E eu penso Ah, mas isso aí já passei Isso aí é tranquilo Tranquilo para mim Mas para aquela pessoa Pode representar um grande Um grande sofrimento Então nós precisamos também Pensar E elencar Os grandes motivos de orações E também aquelas Aquelas causas que não são Às vezes tão Assustadoras assim Para você Mas para aquela pessoa Isso aí Nisso entra, claro Aquilo que já conversamos Algumas semanas atrás Entra a questão da empatia Diante disso Peça que todos Façam uma lista Com essas causas Depois tabule essas listas Com eles E faça uma relação Num quadro Essa, essa, essa É essa causa Você pode dividir em categorias Né? E tal Dividiu bonitinho Prepare essas causas E coloque elas Dentro de uma rede social Que vocês usam Pode ser no grupo de WhatsApp E faça um compromisso De naquela semana Eles Orarem por aquelas causas Você pode ir até além Peça que cada um Escolha uma das causas Pelo qual vai orar E peça que eles orem Todos os dias Por aquela causa E aí na semana seguinte Após uma semana de oração Uma semana de intercessão Eles orando De forma muito Muito Objetiva Com relação Aquela questão em si A intercessão Bem firme Peça com que eles Relatem a experiência Tanto das orações Quanto dos seus sentimentos E das percepções De que se houve ou não Alguma coisa ali A ser considerada E permita que eles Então Compartilhem essas experiências E você vai ver Como isso vai Fortalecê-los E vai também Preparar um bom caminho Para a reflexão Que se dará Na aula de hoje Ao estudar Justamente A questão De Abacuque Lembrando que você Pode fazer essa dinâmica Antes ou depois Do estudo da lição No começo da aula Ou no final da aula Sem problemas nenhum Agora Falando já Do conteúdo em si Estamos chegando Aos tópicos da lição Nós temos o primeiro tópico A iniquidade de Judá O segundo Grande tópico O castigo de Judá E o terceiro Grande tópico A oração de Abacuque Vamos conversar um pouquinho Sobre cada um deles Então comecemos com A iniquidade de Judá Esse tópico A iniquidade de Judá Ele tem os seus subtópicos Então primeiramente Ele vai mostrar Aí é que é a questão interessante Ele vai mostrar Como estava difícil Como estava caótico Como estava sofrível A realidade de Judá O primeiro subtópico Fala sobre o caos E o sofrimento Que imperavam Ali já começa Em Judá Imperavam Um panorama de injustiças Perversidades E abominações Busque entender um pouquinho mais Mas como era Esse cotidiano De injustiças De abominações O que se passava ali Com certeza Você vai conseguir trazer Uma ilustração mais interessante Para aquelas pessoas ali Tá bom meus amados Bom Além disso O segundo tópico Ele vai trazer O segundo subtópico Ele vai fazer agora Essa ampliação Né No primeiro subtópico A gente vai falar Do caos e do sofrimento Vivido Justamente Naquele momento No momento Vivido por Abacuque Né Os anos que antecederam Abacuque Até o momento em que Abacuque Ele é chamado A fazer O seu ministério profético O subtópico seguinte 1.2 Nós vamos ver então Já essa ponte Com os tempos atuais Né Vai mostrar que A iniquidade Daquele momento É uma iniquidade Que também é projetada Para os tempos atuais E ali mostra um pouquinho mais Sobre como Estava terrível O cotidiano Olha só De Judá Acompanhe comigo A destruição da família E a condenação Do padrão de vida santificada A violência urbana A corrupção É A multidão de pessoas Mendigando nas ruas Fome É Generalizada Prostituição Desrespeito aos corpos humanos Objetificação de seres humanos Injustiças legais Onde a gente esperava a justiça Havia na verdade Juízes iníquos É E por aí vai Né E aí a gente tem uma série de consequências Disso tudo E hoje não é diferente Se você for olhar as notícias dos jornais Esse desenho que a gente fez aqui Sobre Judá Você vai dizer Não, mas peraí Isso é hoje Isso não é naquela época Pois é Era naquela época Mas também é hoje E aí vem o ponto 3 Desse primeiro grande tópico Né Onde está escrito É Chegada A hora E aí vem a pergunta É chegada a hora De fazer o que Coloca essa pergunta Para os seus jovens E deixe eles se sentirem desafiados Bom meus amados E nós temos agora então O grande tópico Né Dois Né São três Lembrando As lições Elas são formadas por três tópicos maiores Os grandes tópicos E os subtópicos Ok Vamos para o segundo tópico Que é o castigo de Judá Olha só que legal É E ali a gente vai ter na verdade Uma repetição né Uma repetição daquilo tão falado Ao longo das páginas do Antigo Testamento Benção ou maldição Né É E fica a escolha Lá na época de Moisés Já havia essa pergunta Através dos grandes discursos né Estava lá Benção ou maldição Né O que que vocês A escolha de vocês Certo padrão Vai gerar benção Certo padrão Vai gerar maldição E nós precisamos deixar Os nossos jovens Bem entendidos Cerca disso também Né As minhas escolhas Elas vão Elas são Contabilizadas Entre aspas né A grosso modo Elas são sementes As minhas escolhas São sementes E eu vou colher Aquilo que eu vou plantar Né Se eu plantar Iniquidade Se eu plantar Violência Se eu plantar Desrespeito Eu vou colher O que Benção ou maldição Fica essa questão Para ser bem Debatida com os jovens Né O subtópico 2.2 Fala sobre o sofrimento Dos justos E aí Abacuque ele começa A dizer Senhor Mas e os justos Senhor E as pessoas Que não merecem isso Senhor E as pessoas Que não deveriam Estar aqui Senhor Por que os babilônicos E aí Deus Ele Estamos já No 2.3 Ele traz Uma revelação Maravilhosa Ele toca De forma Especial O coração Do profeta E ele Simplesmente Diz o seguinte O justo Pela sua fé Viverá Pense nisso Meus amados Que coisa Maravilhosa E isso é tão importante Que lá em Hebreus Né Há essa Novamente Esse apelo A importância Da fé E nós temos Ali também Paulo deixando Bem claro Nas suas cartas Aquele nosso Né O justo Pela sua fé Viverá Ou seja O novo testamento Ele Em vários momentos Ele vai trazer Ele vai apontar Para esse texto E vai dizer A fé Ela é Ela tem um papel Muito importante Na vida do cristão Pensemos nisso Valorizemos Esse fato Abracemos Essa realidade Isso é muito bom E agora Vamos então Para o terceiro Tópico Né Da nossa lição Falando sobre Abacuque E É justamente A oração De Abacuque E o interessante É porque Abacuque Ele questiona Deus Primeiro subtópico O segundo subtópico Vai falar sobre O poder da intercessão E o terceiro A esperança De Abacuque São três tópicos Subtópicos Importantes Dentro desse grande Terceiro subtópico Terceiro tópico Que é A oração De Abacuque E aí vem uma questão Interessante Que a gente pode colocar Talvez algum jovem Até pergunte Para você Mas como que Abacuque Chega e questiona Deus Quem ele acha Que é para questionar Deus E aí eu coloco Isso não é inédito Na Bíblia Lembra de Moisés Quando Moisés É um texto Que nós estudamos Se não me engano Foi na terceira lição Né Desse trimestre Moisés Deixa eu confirmar aqui Olha só Isso Lá na terceira lição Moisés Ele chega para Deus Ele coloca Senhor Não me faça Sair daqui Sem esse povo É o teu povo Né E ele começa ali A questionar A Deus É claro Que tanto O questionamento De Moisés Quanto o questionamento De Abacuque São questionamentos Consentidos Por Deus Deus permite Esses questionamentos E ele permite Por quê? Porque ele vê Em Abacuque Ele vê em Moisés Homens Que tem relacionamento Com ele Ele conhece Que o que Abacuque Faz Não é dizer Deus Eu não concordo Contigo Ele está dizendo Deus Eu sei que tu ama Eu sei que tu é soberano Eu sei que tu é justo Mas me faz Faça entender Eu quero entender Eu quero entender O porquê Senhor E nisso Deus Ele o revela De forma maravilhosa A direção Dessa resposta Aonde ele entende Que O papel da fé E essa fé Que Deus é fiel E a justiça virá E eles serão resgatados E eles serão colocados De pé E quando Abacuque Sente isso Ele intercede E aí nós estamos No tópico 3.2 Ele intercede Ele ora Ele se enche E aí ele faz No seu terceiro capítulo Um texto maravilhoso E o final do terceiro capítulo Há ali Toda aquela A oração de Abacuque E a gente tem então Um coração cheio de esperança Onde Abacuque diz o seguinte Ele coloca ali com toda alegria Aquelas falas Abacuque capítulo 3 Versículo 17 A 19 Ainda que a figueira Não floresça Amados Ensinamentos maravilhosos Não? Compartilhe isso Com seus jovens Como nós já falamos Ao longo das lições Vai dar umas provocadinhas Nele durante a semana Convide-os a participar com você E faça com que eles sintam-se A cada lição Diferentes Faça com que Os jovens que entram Na sua classe Cedinho Não sejam os mesmos jovens Que saem mais tarde Permita que eles vivam Uma transformação Permita que eles sejam Totalmente tocados E envolvidos De maneira maravilhosa Deixe-se Deixe-se ser usado Por Deus Para ser ali um instrumento De renovo Um instrumento de despertamento Na vida dos seus jovens Muito obrigado Alegria estar com vocês Na próxima semana Se Deus permitir Lição de número nove A oração do fariseu E do publicano Uma oração muito curiosa Duas orações na verdade Que Deus abençoe E fiquem na paz Do Senhor CPAD A editora da escola Dominical Do Senhor